Estamos aqui no município de São Sebastião do Umbuzeiro, agora que saiu do isolamento, na interregada através do asfalto. Estamos aqui na sede da prefeitura, que é ao lado do prefeito constitucional Chico Neves, como é conhecido e chamado carinhosamente o prefeito aqui do município de São Sebastião do Umbuzeiro. Chico Neves, vamos comentar um pouco, falar sobre as ações administrativas, saúde e educação, o que tem sido feito para proporcionar uma boa prestação de serviços nessas duas áreas? Olha, nós estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, é o que nós temos conseguido realizar ao longo desses seis anos de mandato, estamos completando agora, especialmente nas áreas de educação e saúde. Eu começo pela área da saúde, onde nós conseguimos comprar duas ambulâncias, estamos finalizando uma unidade de saúde aqui no município e também iniciamos recentemente uma unidade de saúde na comunidade de Santo Antônio. Na próxima semana estaremos inaugurando o CELO, Centro de Especialidades Odontológicas, já está tudo pronto, praticamente pronto, na próxima quinta-feira a gente estará inaugurando. Também conseguimos trazer para aqui o NASF e hoje nós temos no nosso município nutricionista, psicólogo clínico, fisioterapeuta. O governo federal lançou o programa Mais Médicos, esse programa chegou aqui no município, prefeito? Chegou, nós temos um médico cubano aqui no nosso município, está completando um ano já de trabalho aqui, foi muito bem recebido pela população e hoje o trabalho dele tem surtido efeito, que tem um apreço muito grande da população. Então, nós também recentemente conseguimos um outro PSF, o município só tinha um PSF, hoje nós temos dois PSFs. Então, nós estamos, graças a Deus, muito bem nessa área de saúde. Temos conseguido atender toda a demanda nossa de médicos, de exames, de consultas, cirurgias, enfim, nós estamos satisfeitos com o nosso trabalho. Na área da educação também, temos feito um grande trabalho, estamos finalizando o plano municipal de educação, conseguimos superar as metas do IDEB já para 2015, nós já conseguimos agora em 2014, isso é importantíssimo, nós temos o programa Brasil alfabetizado, outros programas federais e estamos ampliando a nossa escola, construindo um auditório, duas salas de aula, reformamos agora a cozinha, refeitório lá na nossa escola. Também estamos finalizando uma creche com o recurso do governo federal, acredito que nesses 60 dias a gente estará concluindo e iniciamos recentemente a construção de uma quadra, que é com os recursos do FNDE e também a construção de uma escola com um recurso do governo do Estado, uma escola de R$ 560 mil, que vai, vamos dizer assim, desafogar as nossas salas de aula na escola que nós temos aqui no município. Ô prefeito, o município também concorre ao CEM do Unicef? Concorre sim, nós estamos concorrendo, esperamos aí ter isso contemplado, é verdade, para que a gente possa também, né, ter usufruído desse jeito. É, prefeito, no tocante à parte política e administrativa também, me refiro à Câmara Municipal, como é que está aqui o relacionamento Prefeitura e Câmara, Legislativo e Executivo, que são poderes autônomos, mas preferencialmente fossem harmônicos também. Existe essa sintonia aqui? Existe, nós temos essa harmonia, né, temos a oposição da Câmara, né, são três vereadores, nós temos seis na nossa bancada, mas temos nos respeitado, né, e trabalhado de forma que cada um cumpra com o seu papel, é importante, temos o apoio da Câmara e também que a Câmara possa cobrar, mas também possa reconhecer o nosso trabalho e muitas vezes a gente vê por aí a Câmara tentando atrapalhar. É diferente de cobrar, né, de criticar quando tem que ser criticado. Então aqui nós, graças a Deus, temos tido essa harmonia e a independência dos poderes, o poder legislativo é totalmente independente e a gente não interfere no trabalho deles, mas temos tido isso nas votações, nos nossos projetos que são enviados para a Câmara, temos tido a aprovação de todos. Quando a agrofecuária, tanto o homem do campo como o criador, o rebanho, se tem sido assistido, vacinado, enfim, de que forma você comenta também as ações destinadas nesse setor? Outro setor que a gente tem feito um grande trabalho é na área rural. Nós conseguimos aí essas máquinas do PAC, que ajudam muito na questão de estradas, de barragens, de cacimbas. Apesar de ter um custo altíssimo para a manutenção. Com certeza. Não é fácil para as prefeituras manterem, mas aqui nós temos conseguido manter todos em funcionamento e temos dado essa assistência ao do campo. Temos o transporte escolar de qualidade para os filhos dos agricultores, né. Temos duas comunidades aqui que nós colocamos água encamada, na comunidade de Santo Antônio, para 60 famílias e também no assentamento Maria Bonita, para 20 famílias. E também outras ações como perfuração de poços, né, cisternas. Construímos 45 cisternas e estamos finalizando um projeto aí para darmos início à construção de mais 70 cisternas aqui no município, fechando de vez a nossa demanda por cisterna na zona rural. Tivemos parcerias aí com o governo do estado com distribuição de ração, foram toneladas de rações aqui no município, para que pudéssemos, dizer assim, salvar um pouco do rebanho, porque nós sem dúvidas estamos ultrapassando uma das maiores cegas já vistas aqui no município, na região. Eu, pelo menos, com a idade que tenho, considero a pior, pior delas. E se não fossem essas parcerias, prefeitura, governo do estado e governo federal, a situação dos produtores seria aí pior. Nós ajudamos na questão da vacinação, para que possamos cumprir as metas, né. Aqui na cidade eu estou finalizando a construção de um matadouro público, para que a gente possa ter, né, a segurança de que os animais serão abatidos dentro das exigências da vigilância sanitária, né. Isso traz conforto para os marchantes e saúde para a população. Enfim, nós temos feito todo esse trabalho também para ajudar ao longo do campo, porque o São Sebastião do Museu tem uma área extensa, são 460 quilômetros quadrados, temos ainda uma, quase que a metade da população vive na zona rural. E é preciso que a prefeitura também contribua para que as pessoas possam se manter lá nas suas localidades. Muito bem, então nós estamos registrando aqui todos esses avanços, né, de obras de infraestrutura, obras também sociais, que é ao lado do prefeito, que vai agora, de uma forma singela, né, dar uma mensagem. Estamos em final de ano, uma mensagem para o futuro mais promissor, a essa população maravilhosa que lhe confiou o cargo, lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional. Olha, é só desejar a todos que possam ter um final de ano tranquilo, que todos possam chegar no final do ano e dizer que estão de cabeça errada e cumpriram com o seu papel durante esse ano e esperar em 2015 ainda melhor, quem sabe com um bom inverno aqui para a nossa região, principalmente, porque a área rural depende muito disso. Os mananciais estão secando, hoje, mesmo com os carros-pipa, está ficando difícil o abastecimento, porque não temos onde buscar essa água, onde captar essa água. Mas, tenho certeza que em 2015 nós teremos um ano melhor, um ano onde renovamos o governo do Estado, né, o governo federal, foram reeleitos e a gente considera dois parceiros de primeira hora e que, com certeza, São Sebastião do Museiro vai ganhar ainda mais com essa parceria e com a reeleição de Ricardo Henrique.